Oi, oi, gente linda do YouTube! Eu sou a Camila, essa ali é o Fábio e nós somos do Machando por aí Acordamos aqui na praia de Imbasaí, na Bahia E já amanhecemos com o perrengue, minha gente porque os cabeçam aqui esqueceram de desligar a bateria ontem e o carro não está ligando Aí o Fábio teve que ir lá embaixo no nosso estepe pegar a chupeta e vai ter que encontrar um carro aí pra ela Calma, ajuda aí pra nós Mas vamos resolver Vai dar tudo certo Ai, o Fábio, todo sem jeito de pedir pra alguém Vamos resolver isso aí Cobaltzinho ligado Caso precisem, aqui nesse poço tem uma farmácia e uma padaria Eu achei até que estava fechada Mas o Fábio falou que já estava aberto desde cedo Dá pra pegar a outra padaria? Vou pegar um pouco Já estamos com o ar condicionado no carro também Botamos bem fraquinhas Porque está um calor, gente Não está aparecendo os graus aqui Mas está bem quente, só Graças a Deus Porque esta noite tivemos muita chuva De novo devemos sair Hoje é sábado aqui Então a tendência é As praias estarem mais cheias Não, só tipo uns cones Pra entrar devagar, eu acho Essa praia aqui é muito bonita Mas Tem alguns pontos, assim De estacionamento público Que geralmente são bem disputados, né? Então junto com o público já tem Geralmente o pago também E o que a gente achou muito legal É que no caminho Para a praia Tem um outro ponto de banho Que eu vou mostrar pra vocês São duas opções em um lugar só Mais ou menos que nem Itacaré, né? 5 minutos Onde você pode tomar banho de água doce Você pode tomar banho de água salgada A maré não está nos favorecendo muito Hoje a mínima estará Às 5h27, se não me engano E está 0.6 Então Teremos aí durante o dia Maré alta Até porque A última maré baixa Que eu tive agora A mínima Foi às 4h e pouco da linha Mas pelo que deu pra perceber Aqui, assim Na costa Olhando pelo mapes É tudo praia de mar aberto Assim Não tem Muita praia Com recife São piscinas naturais Ah, exato Ou seja Provavelmente As praias vão ser tudo Meio igual Assim Às vezes Nas pontas Das enseadas Às vezes tem pedras E tal E a praia muda um pouco Ou Se pega Assim Uma ponta E a água Fica mais calminha Pra tomar banho Mas geralmente É isso aí E outra coisa Que Acho importante Compartilhar Assim É meio que Um labirinto Aqui, né Fábio Aí Não tem como Voltar Às vezes Por uma rua Porque é Mão única Enfim Devido ao A dificuldade Do acesso Se a praia Não fosse Bonita A gente Não Até indicaria Nem iria de novo Porque Ah, tu faz Muita volta Sabe Detalhe Não tem como Chegar Beira-mar Na praia De carro Na praia É Só A pé Mesmo Por umas trilhas Nesse Aqui Tem Olha Quem Apareceu Oi Pessoal Ainda Tá no café Da manhã Nós Estamos Ainda No Chimo Hoje Esquentamos A água Ali No No A Tomadinha Do Calibrador De pneus Fica a dica Aí Geralmente Essas tomadas São Do 220 Vols Aí Esquenta Bem rapidinho A água Às vezes A gente não consegue Esquentar Porque É Ligação direta Sabe Por exemplo Este é um estacionamento Aí Você tem que Caminhar Até O lugar De acesso A praia Mas Como agora É baixa temporada Né E Geralmente Pela quantidade De pousada Eu acho Que Dá bastante Movimento Aí Tipo De Norte Né Sim É Muito Pousada Parece Ser Mais Turístico Assim Não é Aquela Vilareja Aquela Cidade Mais Moradores Assim Tchau Esse é um dos pontos de estacionamento. E por que a gente foi pro posto ontem? Porque tem uma plaquinha ali, eu vou mostrar pra vocês. Seguimos aí tomando o nosso chimarrão, vamos levar junto hoje pra praia. Até porque estamos bem cedo hoje na praia. Vou mostrar a plaquinha aí pra vocês. Então, essa plaquinha aqui também é meio confusa, né? Proibido estacionar dia e noite. Tá, então quer dizer que você não pode fechar 24 horas, é isso? Sei lá. Aí a gente resolveu ir pro posto. O que tu tá olhando aí? Um sapo. Quê? Um sapo gordinho. Um sapo? Aonde? Meu Deus do céu. Olha isso. Maior que a minha mão. Outra coisa que eu não falei. Tem borrachudos. Tinha lá no posto e aqui, por ter água doce, eu acho que deve ter também. Então, traga um repelente. Não tá tipo que nem pra atingir, mas... Mas tem. Tá suportável, mas tem. Olha só, galerinha. Estamos chegando aqui. Um rio que tem aqui, pertinho da praia, dá o que é uns 100 metros. Tem um quiosque aqui. É muito lindo. Ali tem um... Uma placa dizendo que é proibido o som em área pública. Então, eu acredito que esse espaço aqui é público mesmo. Vamos botar o pezinho na água. Ai, ai, ai. Deve ser gelado. É geladinho. Mas é bem transparente a água. Bem bonito aqui. E ai, tem desse lado e tem do lado de lá. Não sei se é dois rios ou se é um rio que se bifurca. Ah, lá ele se encontra de novo, ó. Então, aqui deve ser tipo... Uma ilha mesmo. Olha que delícia. Vamos passar a outra ponte, então. E subir aqui na trilhazinha para a praia. O legal é que é tudo pavimentado. Olha só. Depois ali tem um trechinho de areia, mas já ajuda, né? Meu Deus, gente. Olha o que eu avistei aqui. Essa aí deve ser a taturana mesmo. Meu Deus. Que bichão. Ai, aqui tem mais, ó. Cuidado para não pisar em cima. Cruzes. Mas eu nunca tinha visto assim. Continuando o nosso percurso. Olha só. Uma plaquinha que a gente ama. Obrigado, embasaí. E aqui já temos outra correnteza forte. Mar aberto, né? Geralmente tende a estar assim, mas a praia aqui é muito bonita mesmo. E já temos vários surfistas aí pegando ondas. E essa, então, é a praia de embasaíminha, gente. Gente. Tá, gente, aqui, bem de boa, né? Sentar, tomando nosso chimarrão. Mas tá começando a chover, galera. Meu Deus do céu. Tempo doido. A gente tá louco por um banho, mas... Dando uma olhada, assim, aqui, do jeito que é a praia, vocês conseguem perceber que... A onda bate e tem areia até um certo ponto. O Fábio disse que um dos surfistas entrou ali e não deu dez passos, já tava com água no pescoço. Então, eu acredito que ali, assim, onde quebra a onda, já nem der mais pé. Aqui, ó. Onde ela vem pra cima da areia. Então, até por ter plaquinha aí, nós vamos pular o banho aqui, galera. Até porque a maré tá alta. Vamos procurar um outro lugarzinho aí, pra gente tomar banho e curtir o dia. O bom é que antes de ir pro carro, a gente pode lavar os pés aqui no riozinho. Embora. Ligando a bateria. Vamos seguir viagem? Na verdade, nós não vamos seguir, nós vamos voltar. Por quê? A gente deu uma pesquisada aqui, e a gente só veio até em Bazaí, porque tinha um posto de gasolina aqui, pra dormir. Quer que eu bote mais pra trás? Não. Mas, diz que tem uma praia muito bonita aqui, que é a Praia do Forte. E lá não tinha nenhum ponto, assim, na rodovia marcada. Então, a gente vai voltar. Dá em torno de 10 quilômetros voltando aqui, e indo até a Praia da 18 quilômetros. Porque o que a gente observou aqui no norte da Bahia, é que não tem uma rodovia que tu consiga costear todas as praias. Tu tem que sempre voltar pra BA 099. Então, isso acaba fazendo com que a gente rode mais. Acaba sendo mais complicado o acesso. Diferente do sul, assim, né? Porque a gente vinha coceando, coceando, coceando. Era uma praia do lado da outra. Aqui não. Aí tem que ficar entrando nas entradinhas das localidades, assim. E como vocês podem ver, a filha voltou de novo. Acabei de comer uma banana. Vou fazer um mingau aqui pra mim, porque a fome já tá batendo. Já são 10 e 10, 26 graus. O pobre já comeu. Temos que passar no mercado, né? Uma banana. É, pega na beira. Parece que tem um mercado maior aí. A praia do Forte. Inclusive, está em uma das praias mais bonitas aí da Bahia. Uma vez que a gente vai achar também, né? Porque, olha, a gente já passou por alguma praia bonita aí na Bahia. É aquela coisa, né? Quanto mais tu viaja, mais tu vai vendo lugares bonitos, mais vai elevando a tua expectativa, assim, de encontrar lugares mais bonitos do que tu já passou, né? Aí, mesmo que seja bonita, às vezes tu pensa assim, Ah, mas não é mais tão bonito que nem... Não é tão bonito que nem aquela outra lá praia que a gente viaja também. Então, tem um disso, assim, né? Né, Fábio? O Fábio, vocês notaram que ele ultimamente tá bem... quieto, né? Comenta aqui embaixo se tu quer que o Fábio faça demais. Paramos aqui num mirante, pessoal. Ai, meu Deus! Tem formiga aqui! Sai daí, formiga! Sai! 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 Então... Ligamos a nossa bateria. Nossa bateria não está carregando. Ontem, quando o Fábio ligou aquela lâmpada externa que a gente tem, deu uma faísca. De repente, queimou algum fuzil. É por isso que ela não tá carregando. O Fábio tá dando uma olhada aí. Na verdade, ele está procurando onde está o fuzil, né? Os fuzíveis reservam. Daí, diz que ele... Tirou ali um fuzil da frente e... Fuzível da frente. E se despedaçou. Talvez estava com problema mesmo. Vamos trocar ele. Avistamos essa placa aí. Por isso que a gente parou. Tem bastante espaço. Inclusive, dá pra fazer um wild camping aqui. Só não tem nenhuma estrutura. Tem um monte de quiosque. Que... Tá tudo fechado. Não tem ninguém. Mas eu acredito que na alta temporada... De repente, tem um pessoal aí. Subi ali no mirante pra mostrar pra vocês. Vários coqueiros. Bem bonita a vista mesmo. Tem um rio que desemboca aí. Na praia de Embasaí. Agora é a hora da verdade. Será que era só aquilo mesmo? Deu certo? Deu. Tá em 14. Eita! Agora vai! Partiu praia do forte, então. Ai, gordinho! Eu acho que... Quando deu a partida, ela queimou. Acabamos de encontrar algo inusitado, galera. Olha só. Quem tá querendo passar, gente. Os carros tudo pararam pra ela. E a polícia já veio aqui ajudar também. Que fofinha! Tá com medo, polícia! Ai, que bonitinha! Pronto, está salva! Ou seja, temos bicho preguiça na baía. Agora o fluxo retornou aí. Esperar pra sair. Se o policial não ia ter coragem, eu ia lá pegar. Estamos adentrando aí, então, a praia do forte. E tanto o Embasaí como a praia do forte fazem parte da cidade de... Ah, meu Deus, cadê a cidade? É São João? Em algum momento vai aparecer a platina. Do mato dentro, alguma coisa assim. Nossa, é muito linda a entrada aqui. Parece ser bem mais turístico, assim. Ah, pra ser uma das praias mais bonitas da baía, É, então, não é à toa, né? Até agora é só condomínio e residencial. É, tem bastante mesmo. E desde que nós entramos, assim, tem uma... Uma ciclovia, um camiódromo aqui do lado. Bem linda, uma baita de uma lagoa. E, inclusive, temos o projeto Tamar e o projeto Baleia Jubarte aqui. Paramos aqui em um dos estacionamentos da zona azul. Aqui da Praia do Forte. Não tem... Não tem como escapar, pelo que nós vimos. Então, pagamos 12 horas, 26 reais. Olha quem já tá querendo... Uma comidinha aí. Essa aguizinha. Pra pagar, você pode procurar esse pessoal de amarelo aí, ó. Paga pra ele. Pode pagar no cartão, no Pix. Então, pessoal, aqui... Tu não vai conseguir ter acesso de carro... Na beira da praia. Tu vai ter que caminhar um pouquinho. Esse ticket da zona azul aí, vale pra qualquer estacionamento do local, assim. Então, a gente pode sair daqui e ir em outro estacionamento da zona azul. Que vale também. Não necessariamente só aqui onde a gente parou, que é próximo à Praia do Lorde. Por que a gente parou aqui? Porque parece que tem uma parte com piscinas naturais. E... Então, à esquerda é as piscinas naturais e à direita é a Praia do Forte. Que a gente vai tentar conhecer caminhando, né, Fábio? Sim. Trouxe uma água? Sim. Olha, bonitinho. Olha, amarelinha. O Fábio, observador do jeito que é, avistou de longe. Já queria comer, né, Fábio? Aham. Come uma vez, né? É. Todos os cogumelos já nos informaram que todos os cogumelos dá pra comer. Uns tu come uma vez só. E outros tu come mais? Porque os de uma vez só, daí tu morre. Daí não come mais. Você sabia disso? Luzes artificiais desorientam e matam as tartarugas. Não sabia. Estamos sabendo. Bom dia! Bom dia! Que legal! Aqui tem vários, parece aqueles tuk-tuk. Não, gente, olha só que fofura. Um monte de esculturas de tartaruga. E aí, vamos ver se aí tá melhor de tomar banho hoje. Ai, tem linhas de tartaruga, meu Deus! Meu Deus, gente! Tá muito linda a cor dessa água. Pelo jeito, temos recifes aí, que deixam a água mais calminha. Mais adiante ali temos, então, a Praia do Lorde. E aqui já é a Praia das Piscinas Naturais. E aí, o sol tá querendo sair, mas ainda não saiu. Só que dá pra perceber que é cheio de recifes aqui. Essas partes mais escurinhas que vocês estão vendo no mar, é tudo pedra. Olha a pose do cidadão. Olha a pose do cidadão. Tá bronzeando as coxinhas? Quase nem tá branca. Bora tomar um banho ou tu vai ficar aí dormindo? Snorkel na mão. Então, vamos ver o que essa praia aí vai mostrar pra gente se nos trará surpresas ou não. Mas eu já adianto, eu acho que sim. Os peixinhos bem diferentes aí. Bora lá explorar a Praia de Piscinas Naturais. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto